E aí o verso 19 do capítulo 16 de Lucas diz, Ora, havia certo rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava, comia, se banqueteava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia deitado à porta da casa daquele homem rico. E esse homem mendigo chamado Lázaro desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, como um jovem filho pródigo que também no seu lugar, na terra distante, ao empobrecer, desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas é a mesma expressão, desejava alimentar-se. Lá ele desejava alimentar-se e aqui ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Vejam as semelhanças das histórias. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, o Lázaro. E ao morrer, ser levado, morrer aquilo. Quem é levado não é o corpo. O corpo ficou caído lá na rua, largado. Os cães lamberam as feridas, os cumpus. Gente passou ao lado, por cima. Até que, quem sabe, alguns agarraram pelo pé, pela mão, puseram em algum lugar e jogaram em algum canto, em algum buraco, em algum abismo. Era um homem que não existia para a sociedade. Só tinha nome para Deus. Para mais ninguém no mundo. Então, ele morre e os anjos o levam para o seio de Abraão. O corpo é despejado. Morreu também o rico. Porque uma coisa e a outra não se separam. Enquanto ricos estão morrendo, pobres também. Todo mundo morre. Morreu também o rico e foi sepultado. A diferença aqui é que o Lázaro morre e é levado para os céus. Para o seio de Abraão. Uma linguagem judaica para designar a transcendência. E aqui o rico morre e é sepultado. E o que de melhor ele poderia ter era uma boa sepultura. Ele viveu sem transcendência. Ele viveu sem amor. E quem não ama, não transcende. Quem não enxerga, não transcende. Quem não ouve clamores, não transcende. Quem não percebe a miséria alheia, visível. Nesse caso, há a porta. Ele próprio, para entrar e sair todo dia. Porque ele não vivia lá dentro daquela casa como Fortaleza. Ele saía, ele fazia seus negócios. Ele também via o Lázaro à porta da sua casa. Não fazia absolutamente nada. O coração estava psicopatizado, sociopatizado em relação a perceber quem era o próximo. Esse tipo de olhar sem amor invisibiliza todas as criaturas que não nos interessam. Se tornam invisíveis. E assim está esse homem rico, que é sepultado. É o que de melhor ele pode ter é uma boa sepultura. Porque ele é aquele que viveu sem nada, sem enxergar a gente, sem amar nada que não fosse o que ele comia, o que ele bebia. A satisfação dele, como eu digo, há milhões de anos ia do prato, onde estava a comida, a boca, que fazia o provar e provocava a ingestão estomacal. A vida dele não transcendia a isso, a não ser a dizer, ô, que vinho bom. Era até onde ele ia, até onde ele transcendia. Então, quem vive assim, só para aquilo que o corpo pode provar, quando morre, o máximo que pode esperar é ser bem sepultado. Nada além disso.